Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Do arroba Junio Lopes. Por que o Bruno não fala mais que o convidado? Porque eu tenho boca, jovem. Porque existe um versículo que fala que quem tem boca vai a Roma. Nossa, nada a ver um versículo. Nossa. By Confúcio. Só que tem aquele versículo que quem fala demais dá bom dia a cavalo. É. Tem esse versículo também. E tem também aquele que... Eresias 3. A boca foi feita para comer. Tem esse versículo também. Eu sempre tenho seu gordinho falando. Você me representa. Obrigado. Cara. Não, mas é verdade. A gente... Me defende, me defende. Eu vou defender. Não é porque ele é esse cara chato que interrompe todo mundo. Insuportável. Insuportável. Já viu aquele... Porque agora não tem mais meme, né? Tem também o trend agora. Ah, é trend. É trend. Que é todo mundo fazer a mesma parada lá. Ah, entendi. Que o cara está com a esposa assim e ele está lavando a louça. Sua esposa está do lado e ele fala assim... É, muito bom. Porque você é uma não sei o que lá. Você é uma dissimulada. Você é uma ingrata. Você não sei o que lá. Você não presta. Você não merecia viver. E não vou lavar essa louça. Aí ela olhando e falou assim... E você acredita que ele falou isso para ela? Ele falou assim e continuou. Então, tipo assim... É bem essa parada. Não, mas de verdade. Só para esclarecer. A gente, na verdade, não tinha experiência do podcast. E a gente gravou 15 episódios de uma vez. E depois que veio o feedback da galera. Tá. Então, vai entrar nessa pergunta também do Renan Diego Matias. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Ou estão enfrentando esse novo projeto? Cada um vai falar um pouquinho. A maior dificuldade foi a falta de experiência mesmo. Apesar de consumir muito, a gente nunca tinha feito. E depois de um tempo, a gente pegou o feedback da galera. A gente foi entendendo. Eu vou falar a verdade mesmo. Você vai refutar. Então, vai. Eu vou falar a verdade. A verdade é que eu aprendi uma grande lição na Europa. Lá, lá vem. Sabia que você ia falar isso aí. Quem não é visto... Ah, tá. Não é lembrado. Cara... Não, mas não fala não que isso aí vai ficar estranho. Vai, vai. Vai ser um corte bom. É. Cara, eu fui na Europa... Eu já fui a alguns lugares, então eu não vou ficar quieto onde que eu fui. Porque aí... É. O pessoal fica no vento. Qual dos lugares foi? Não vou denunciar. E aí, cara, eu fiquei alguns dias na mesma igreja, assim. E aí, tipo assim, cara, o louvor dos caras faziam... Fazia 40 minutos de louvor. E aí, eu só fazia 15. E aí, o pastor, antes de passar a palavra pra mim, Mano, pregava, assim, uns 40 minutos e passava pra mim e falava, ó, 15 minutos, tá? E, cara, foi assim, vários dias, assim. E eu já tava num ódio, assim. Falei, cara... O seu... Os caras me trouxeram lá do Brasil, cara. Me pagaram uma fortuna de avião. E oferta e despesa e hotel e alimentação e tudo mais pra... Aí, no último dia, quando a gente já tinha virado, assim, amigo, assim, eu cheguei nele e falei assim, pô, pastor, comecei a construir sobre Marta e Maria. Trouxe pra Bíblia, trouxe pra Bíblia. Tem que aprender a ser Maria, pá, 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 sentar os pés de Jesus e receber isso. Consegue parar de ser... Quis dar uma lição. Consegue parar de ser Marta e não sei o que lá. E, pô, você foi imitar ele, ele vai falar que todo mundo imita. É a mesma coisa. O agente de Deus, ele falava assim, eu até nem vou falar que a Europa toda vai saber quem é. Cara, cara... É a mesma imitação. É a mesma imitação. É porque ele fala que tudo que eu vou imitar, eu coloco a língua pra fora e falo assim. É verdade. E não é, e não é. O Pato Donald que ele faz é assim. O Leandro Barreto que ele imita. O meu filho chegou em casa e falou, papai, você vai... Não, aí o personagem do filme chegou pro cara e falou, você é incrível. Tudo tem a língua pra fora, presa, mano. É, muito bom, cara. E aí, cara, ele falou assim. Eu falei, pô, pastor, você me trouxe, pagou passagem aérea, oferta, despesa, alimentação, hotel, pra ficar o teu louvor fazendo mais tempo e eu fazendo pouco. Você falando um monte, eu tendo que falar pouco. Eu tinha algo pra construir, não tive espaço. Eu sempre dou esse feedback. O que for necessário, né? Aí ele virou e falou assim, você precisa aprender uma coisa, filho. Eu falei, o quê? Eu te trouxe aqui, eu te trouxe aqui, não foi pro povo te ver, não. Foi pro povo me ver. Eu fiquei, caralho. Foi usado. Você vai passar aqui e vai embora. O pessoal precisa ver que nossa igreja é boa. É muito bom. Que o louvor é bom, que a palavra é boa, que a igreja é legal. Só um cara que vai passar três dias e vai embora, ninguém vai ter contato com a gente. E essa técnica é usada até hoje. Cara, é discutível isso que ele falou. Faz muito sentido e tal. Aí quando os meninos começaram a pensar na minha, eu falei, o Magalha, você está falando muito. Aí eu falei, não, aprendi isso aqui. Não, mas a verdade... A galera está vindo, é porque eu vou falar. A verdade é o seguinte... Não, mas é... Pode falar. Tem todos... Mas isso é zoeira, tá, gente? Não, é zoeira. É zoeira. Mas assim, a verdade é o seguinte, todos nós tivemos pontuações, só que a gente chegou e já gravou quantos? Quinze. Quinze. É. Começamos do nada... A gente não gravou, tipo, dois, três, soltamos pra ver como é que foi e tal. Então, tipo, vou dar um exemplo pra vocês. O Brunão tem essa... Água? Obrigado. Eu tenho isso na vida, gente. Não, o Brunão, ele prega. Se eu estiver quieto, eu estou mal. Ele prega, ele gosta de falar. Eu também gosto de falar. Só que, por exemplo, o problema do Brunão foi falar bastante e completar a frase. O meu, eu tenho um humor muito ácido. Quem me conhece? Quem me conhece, sabe? Eu tenho um humor ácido. Ácido sufúrico. Vamos falar entre nós aqui, todo mundo vai pra cama. É, tipo, quem me conhece sabe que eu tenho humor ácido. Eu sou esse cara. Lógico, eu não uso isso no Instagram. Não faço humor ácido no Instagram. É com os amigos. Então, eu tive que diminuir um pouco, colocar um limiter maior. Eu tive que me observar, ouvir feedback. E nós três aqui, a gente não tem problema nenhum em dar feedback um com o outro. Aí, tivemos que diminuir. Eu tenho falta de cabelo. Falta de cabelo. E ele estava ficando quieto no começo, né? É, os primeiros eu quase não falava. Tipo, a gente falou, mano, você tem que falar. Cara, é que é difícil. Tipo assim, eu quando fui, eu pensei nesse podcast. Falei, cara, eu quero fazer um podcast. Primeira coisa que eu já pensei, falei assim, cara, eu não vou fazer esse podcast sozinho. É, porque os podcasts que eu assisto, que é uma pessoa e o convidado, particularmente. Tem entrevista. Eu não gosto. Porque vira diferente com o Gabi. Aí, tipo assim, pra mim é muito mais diferente com o Gabi do que um podcast. E pra mim, o podcast não é uma entrevista. Que já entra... Por mais que nós queremos ter interesse muito, assim, a gente até fala pros convidados aqui, falou, cara, 30% é entrevista e 60% é... Você viu que a matemática tá boa, né? Eu tava... De 30 pra 60. É, eu tava. Calma, que ainda tem... Tem 10 ainda. Ah, tá. Outros 10 é marketing. Não, mas eu falo pros convidados, eu falo, cara, 40% é entrevista, mas 60% é bate-papo. Sim. É, tipo assim, quiser devolver a pergunta, devolve, quiser trazer, tipo assim, é um bate-papo. E a verdade, quando a gente entra no... Só um minuto aqui. A Liz e Cacruz... Na vibe... É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É. É o que a gente quer... Eu vi que é chato mesmo, agora eu tô vendo. Não. Galera, vocês têm razão. Toma. Ele sofreu do próprio veleno, mano. Não, é que, mano, a Liz e Cacruz fez essa pergunta. Como foi esse processo de ter três no podcast? Então, vai entrar pra poder tirar de qualquer maneira. Então, eu falei, cara, exatamente isso. Então, eu tava respondendo. Falei, cara, é... Eu, particularmente, não gostava tanto, assim, sabe? Eu curto mais o... Eu acho que eu entro mais na... Eu gosto de vários outros podcasts que é. Mas eu me sinto fazendo parte da conversa quando tem mais gente. Quando assisto, tem dois caras de um lado e o convidado. Quando é aquele que tem mais hoje, que é muito mais gente, até. E cara rindo e tal. Parece que eu fui parar dentro daquela conversa. E eu gosto disso, assim. Eu gosto muito do CD ao vivo, do CD cantável. Tem um CD ao vivo que é impossível você ouvir sem cantar. Sim. É impossível. Então, tipo assim... Milionários é rio. E eu faço... Eu faço o teste lá em casa. Eu faço o teste viajando com a minha família. É incrível. Eu vou ouvindo de tudo, assim. A hora que eu falo assim... Quero ter um tempo legal com a minha família. Eu sei as músicas certas em colocar. Todo mundo vai... Um vai largar o desenho. O outro vai parar a conversa que tá fazendo. E todo mundo vai começar a cantar. Fala assim... Cara, eu gosto disso. Então... Que te participa, sabe? Assim... Então eu falei... Cara, que massa. Tem uma música lá que... Soltou essa música lá. Dance Monkeys lá. Eu nem sei o nome da menina. Ah, sei. O Josh vai ficar louco. O meu filho fica louco. E tipo... E no nosso renovação de votos, tipo assim... Toda a nossa família dançou a música. Então, cara... Meus sogros, meus pais, meus sobrinhos, todo mundo... E todo mundo fez a coreografia. Saiu na casa e dançou junto. Então, tipo assim... É muito legal. A gente pode estar um fervo com a família. Deve ter gravado. Soltou essa música. Todo mundo junta, assim... E todo mundo começa a fazer o... O cabão dançando, mano. O cabão dançando. Foi... Clac, 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 clac. Era só aquele... Mano do céu. Parece uma madeira, mano. É o mesmo que essa mesa dançar. Igualzinho. É isso mesmo. O Marrogane. Então, é isso, gente. É por isso que a gente está em três. Cada um tem uma subjetividade. Então, eu falei... Cara, vamos trazer mais pessoas e tal. Ele tinha bastante opção. E eu falei... Cara, a gente estava conversando. E algo que nem tem, né? Eu falei... Mano, automático. Eu fui falar com o Medina. Eu falei assim... Cara, eu sou um cara muito bom para pensar nas coisas. E o Medina é um cara muito bom para fazer. as coisas. Que alguém pensou. Ele é um nato executivo, assim. Então, ele executa a parada. Eu falei... Medina, estou com essa ideia, essa ideia, essa ideia. Ele... Então, vamos fazer. Ou eu já vou lá e vou coisar um negócio. Parece que... Você é louco, mano. Você é louco. É. O Bruno não queria dar uma segurada. Não, vamos ver. Eu falei... Calma. Não, já estou já falando. Cara, vai fechar a parede. Não, Bruno. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Parece que ele leva um... Nossa, é doido. É. Parece que cheirou o último para reunião. E eu não tinha o que fazer e estou aqui. Essa ideia aí... Parece que ele cheira a ideia. Fiquei estriquinado. Vou fazer. Vai acontecer. E já veio lá o tal. Aí nós começamos a conversar sobre o... Nem pô. Ele podia estar ajudando a gente ali a fazer... Aonde... Aí vão começar a testar. Ele fica fazendo uns comentários. E fala... Falei... Não, tem que tomar cuidado. Ele tem uns comentários ácidos. Gente, quem já passou, desculpa. Eu estou pregando. E aí foi vir nesse formato. Sobre eu falar bastante... Eu sou assim na vida. Eu prego... Já preguei... Preguei sete horas, parça. Sete horas no recorde. Você não tem dor da igreja? Sete horas. Os irmãos no banco... Não, era escola, mano. Era escola de ministério. Estão pagando caro para estar lá. Ah, então aí ouve. Está pagando não é barato, não. Então vocês estão pagando para ouvir. Se lembram tudo depois da terceira hora, nós não sabemos. E falaram... A gente tem um mal no Morada. Quando falaram para a gente... Eu lembro que o culto do Morada recorde foi 5 horas e 50, eu acho. Nossa. Que a gente fez. Que foi o primeiro culto que falaram, que eu perguntei... Quanto tempo que é? E falaram, fica à vontade. Eu nunca conto para ele quando falam isso. Nunca. Fica à vontade. Nunca. E aí, cara, eu lembro que foi assim... Foram 2 horas e meia de louvor. Nossa, mano. 2 horas e meia de palavra. E depois mais uns 50 minutos no final de ministração. Assim, com música em posição de mão. E em posição de cura. E de batismo com o nome de línguas. E por aí vai. Aquelas... Olha que frita mesmo o negócio. E aí, tipo... E foi assim, cara. E aí, quando a gente chegava nos lugares... E aí, vinham os pastores de evento. E falavam... Pastor, quanto tempo que a gente tem? E falavam... Fica à vontade. Os caras... Não, não, não. Até hoje. Não fala isso. Então, cara, eu tenho esse problema ou esse dom. Esse dom doema. Que é de falar. Eu gosto de falar, cara. Eu gosto de falar. Mas eu gosto de fazer perguntas, cara. Eu chego no... Sim, sim. A gente já está na essência do podcast desde que eu nasci. Eu sempre gostei de fazer perguntas e tal. E eu acho que a parte da hora também é... É quando entra nesse... É... Não tem outra palavra para falar. É quando entra no flow mesmo. Que droga. É muito bom esse nome, cara. Que nome bom. Que droga, esse nome é muito bom. Mas é quando entra no flow que a galera esquece que está gravando. É. E o convidado esquece que está gravando. A gente esquece que está gravando. E, cara, virou um bate-papo. E esse é o sentido. É um bate-papo, é amigo falando, é atravessando. Às vezes é não terminando o assunto. Às vezes vai terminar o assunto e é muito legal. Às vezes vai voltar no assunto depois de... A gente promete que melhorou. Depois de... É, cara. Mas tem uma galera do outro lado. Mas também, ó. Tem uma galera que fala também. Que quer uma entrevista, gente. A galera começou a comentar. Mano, Bruno, Faustão. Faustão é sua mãe, meu amigo. Faustão morada. Faustão é sua mãe. Ô, louco! Já que você é louco! Faustão é, bicho! Eita! Essa fera que está aí. Cara, mas assim, os caras começaram... Ah, Bruno, eu interrompo demais. Bruno, não sei o que lá. E eu falava assim... E, cara, minha esposa... Meu amigo, você pode me criticar. Ah, você nunca vai chegar perto dela. É verdade. Pior que é verdade. Você nunca vai chegar perto dela. Você nunca vai me humilhar como a minha esposa. Ela elogiou uma pregação minha até hoje, cara. Uma. Que foi a Batalha de Gerações. Você nunca ouviu um elogio. De verdade. Uma das melhores pregações minhas mesmo. Você só... Pra conseguir esse elogio. E ela veio assim... Ela falou assim... Ela falou... Hoje você pregou. Eu falei... Caraca! Uma vez! Eu estou fazendo faz... Faz dez anos que eu estou fazendo isso. Um ano do céu. Tipo assim... Aí, tipo... Eu falava... Meia galeta falando que eu estou falando muito. Você acha? Ela falou... Eu não acho. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é um bate-papo. Acho que a galera está acostumada com entrevista. Está achando... Podcast é isso mesmo. É um atravessando o outro e tal. Eu falei... Me segura que agora... Pra trazer o cara, ele nem vai falar. Fica sentado aí. Você só vai rir das minhas piadas. Fica sentado aí que eu quero contar uma história. É. É. Cara, e aí chegou... Não sei qual episódio que ela viu. Eu cheguei em casa, assim... Ela estava assistindo. Ela virou... Eu sei. Falei assim, ó... Vocês estão falando muito mesmo. Mano... Estou atravessando. Falei, opa... Vou nem discutir. Falei, tá bom. Vamos repensar. Deixa eu segurar. Mas é normal, gente. Deve ser temporada por frente. A galera vai até estranhar. Eu estou bem segura na onda. Ele está aqui, ó. Fico me comendo. Não, a mesa aqui embaixo já está toda esfarelada. E fico só puxando aqui, ó. E fico só puxando aqui, ó.